Hoje eu vou estar explicando como o pessoal aí conseguir passar esse Dependência 1 do jogo Mind Games. Muito pessoal tá com dificuldade porque não está conseguindo fazer uma sequência. Só que ele não tem uma sequência exata, basta você seguir conforme o desenho mesmo manda. Ele tem os desenhos dele originais, umas partes que são azuis e outras marrom. O que você terá que fazer? Você terá que converter as partes azuis e as partes marrom. E conforme você vai alterando vai limpando automaticamente toda a tela. Se eu clicar aqui ele vai limpar um, mas vai abrir outro azul. Então o que você tem que fazer? Você tem que juntar eles. Se você juntar no meio deles ele limpa as duas barreiras, mas ele manda um outro azul no meio. Mas essa é a única maneira e a maneira mais fácil de você conseguir resolver. Então é isso pessoal, é você seguindo todos eles. Não tem uma sequência exata, mas você tem que ir limpando a tela. Até que fique o desenho todo original. Não existe uma sequência exata para esse jogo. E é isso aí, eu espero que vocês consigam dessa vez. Não deixem de acompanhar os vídeos que eu estou muito feliz que está chegando umas visualizações incríveis. E eu espero estar ajudando bastante. E é isso aí, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.